DJ Gabriel é que esquiva e manda, putaria, tá? Pega mais uma braba, pega, pega Bicho é o Marlene, Fernanda, Maria, Amanda No bailão da plataforma tá o imã de piranha A Carolina, a Bruna, Marcela, Fernanda No bailão da plataforma tá o imã de piranha No bailão da plataforma tá o imã de piranha Vai chupa, 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 chupa Chupa que tu gosta Chupa, ai chupa, ai chupa, chupa que tu gosta Tu ama meu pau, eu amo sua chonchota Tu ama meu pau, abraça sua amiga e canta pra ela Então aponta pra sua amiga, que dá pra todo mundo Aponta pras piranha, que dá pra todo mundo Então aponta pra sua amiga, que dá pra todo mundo O DJ foi que falou que o baile tá o vucu-vucu Aê! Sem perder a amizade, caralho Então aponta pra sua amiga, que dá pra todo mundo Aponta pra espiranhar, que dá pra todo mundo Então aponta pra sua amiga, que dá pra todo mundo O Douglinhas que falou que o baile tá o vucu-vucu O Douglinhas confirmou Aê! Já que é final de ano, levanta o copão Levanta o baseado, levanta a peça pro alto Levanta as garrafas e vem no passinho Vem tá piando, vem tá piando Isso é bailão de favela, essa que vai estralar Isso é bailão de favela, essa que vai estralar As mina com o bundão no chão Os mano tá piando lá As mina com o bundão no chão E os mano tá piando lá A partir desse exato momento, o Gabrilex vai ensinar a empurra Pra lá e pra cá Tá piando lá Pra lá e pra cá Muito louco, embrazado geral Pra lá e pra cá Tudo no tabia no ar Pra lá e pra cá Caralho Pra lá e pra Tudo no tabia no ar Pra lá e pra Caralho Caralho, Gabrilex, bagulho tá foda, hein Só Mandela, só Mandela Não de coro come, né mano DJ Gabrilex que vai mandar Pega mais uma braba, pega, pega